A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, na continuidade deste estudo sobre a obra Evolução em Dois Mundos, este estudo que eu creio que está sendo útil para todos nós, acerca da reflexão desse valor da vida, desse valor do nosso corpo espiritual, do trabalho que deu para essa elaboração, nós vamos hoje iniciar o capítulo 4, que fala sobre automatismo e corpo espiritual. E ele começa a falar para a gente sobre o automatismo fisiológico. Compreensível salientar, diz André Luiz, que o princípio inteligente, no depurso dos ervos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçaria o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que empalmando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico, pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Então, aqui, ele vai falando, gente, do princípio inteligente. E nós temos muitos atos automáticos. Eu sempre falo, e quando se trabalha instinto e inteligência, é muito interessante. Se alguém jogar alguma coisa que pode me atingir, eu não vou pensar assim, ah, aquele objeto vai me atingir, eu preciso me desviar. A gente se desvia e depois a gente fala assim, meu Deus, não sei nem como é que eu consegui sair dessa. O piscar. A gente não pensa que vem um obstáculo e pisca. A gente pisca antes, né? E assim a gente salva o nosso globo ocular de alguns problemas. E as outras funções, a digestão, a respiração, a excreção, tudo isso vai funcionando de uma forma automática na nossa... São processos automáticos. E aí ele vem dizendo que esse processo foi adquirido ao longo dos anos, ao longo dos milênios, dos milhões de milênios. É o princípio inteligente, foi adquirindo e foi armazenando. Lembra da memória? Isso fez com que esses conteúdos, essas experiências, fossem armazenadas, né? E sendo usadas cada vez de uma forma mais complexa, cada vez de uma forma mais aprimorada. E ele continua a nos dizer assim, né? Para quê? Esses afirmaram. Manutenção. A manutenção da vida física, né? É preservação. Uma coisa é manter. Então, tem mecanismos que são da manutenção mesmo. Olha só, a gente tem sede. Alguns companheiros disciplinadamente bebem aquela quantidade de água ao longo do dia. Mas o outro tem sede. E é muito interessante até, desculpa esse parêntese, a gente identificar o que está sentindo. Porque alguns companheiros que trabalham com essa questão da alimentação, tudo isso, ele fala assim, você está com fome ou com vontade de comer? A pessoa é interpretar. E muitas vezes, a criatura acha que está com fome, mas na verdade ela está com sede. É muito interessante. Experimenta isso alguém, gente. E aí você bebe a água, aí passa vontade de comer. Não é que a água engane, porque na verdade você não estava com fome, estava com sede. Porque se você estiver com fome, você vai beber água e vai continuar ainda com a necessidade de colocar algum alimento. Isso é de manutenção, é extintivo isso. Preservação da vida. Naturalmente, a gente tem o instinto de conservação, a gente preserva a nossa vida. E a questão da renovação. A renovação, não só através da reprodução, mas através da busca do novo, da busca do melhor, da busca do belo. Isso é uma movimentação, como ele fala aqui, automática. É isso que ele vai chamar de automatismo fisiológico. Tudo funcionando, e quando não está funcionando, é necessário uma ajuda, um ajuste, que graças a Deus, na ciência, vem trabalhando nesse sentido. Tudo funcionando, para que a vida se perpetue, para que a vida seja preservada. E aí ele vai colocar no outro item, sobre atividades reflexas do inconsciente. Olha só. Sabemos que, em nos propondo aprender a ler e escrever, antes de tudo, nos consagramos a empresa difícil de assimilação do alfabeto e da escrita. Consumindo energia cerebral e coordenando o movimento dos olhos, dos lábios e das mãos em múltiplas fases de atenção e trabalho. De maneira a superar nossas próprias inibições, para depois conseguirmos ler e escrever mecanicamente, sem qualquer esforço. A não ser aquele que se refere à absorção, comunicação ou materialização do pensamento lido ou escrito. Porquanto, a leitura e a grafia ter se tornado automáticas na esfera da nossa atividade mental. Então, hoje, a maioria de nós lê e escreve. Mas a gente lembra, quando nós começamos, nessa encarnação, que era um exercício? E quem não lembra, observa a criança. A criança fala que a mãozinha dói, né? Ela chora. Ela, muitas vezes, não consegue fazer esse movimento, e a nossa escrita é essa, né? Da esquerda para a direita, né? Essa coordenação visomotora, né? Esquerda para a direita. A questão do movimento, né? O movimento de pinça. Ela vai ter que ver para segurar lá o seu lápis, tudo isso. A coordenação motora. Aí, ela atinge o domínio. Ela domina tudo isso. A partir desse domínio, ela começa a ler e a escrever automaticamente. Automaticamente. E ele fala, né? A não ser naqueles casos que a gente tem que absorver. Aí, quando eu tenho que absorver e entender o conteúdo, eu posso até ler automaticamente. Mas eu volto para aquilo que eu não entendi. Algumas pessoas, né? Começam a ter, por vários motivos, até, muitas vezes, questões fisiológicas, um transtorno da atenção. E aí, elas são capazes de ler um texto enorme. É verdade, até um livro. E daqui a pouco, ela não sabe o que leu. Aí, o que ela faz para absorver? Ela volta e lê novamente. Em alguns de nós, pode acontecer até com um texto doutrinário, em que a pessoa, ali, mecanicamente, não entendeu nada. E, quando chega ao final, ela não sabe nem qual é o título da página. E, se duvidar, ela não sabe nem de que livro foi. Mas aí, o que a gente faz na tarefa de educação? Retorna aquele texto. Lê com calma. Lê com calma. Lê com bastante atenção. A outra questão, também, é a leitura e a escrita, visando a comunicação. Toda vez que você tem que produzir um conteúdo, aí não é de forma automática. Você tem que pensar. Você tem que ver o público a que se destina aquele conteúdo. Você tem que ver o domínio que você tem daquele conteúdo. Se não tiver, procurar instrução, procurar aprimoramento. Para quê? Para que o conteúdo seja condicente, seja digno dentro daquele objetivo. Eu mesma conversei com os irmãos que, quando eu tive que começar esse estudo, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Mas aí, o horário, o projeto da rádio, é uma coisa sagrada. A gente tem que respeitar esse movimento. Então, o que a gente foi vendo? Procurando recursos. Para quê? Estudar antes, compreender direitinho o que diz o texto. Pedir até um papo para a espiritualidade, para que a gente consiga ser claro. Porque, às vezes, a gente entende o conteúdo para a gente mesmo. Mas a gente não consegue expressar o outro. Então, a gente tem que pedir clareza. Clareza para que o conteúdo chegue. A comunicação é isso. Porque se a comunicação não é só falar. A comunicação tem um emissor, ela tem um receptor, ela tem uma mensagem, tem um conteúdo, ela tem um meio. O nosso meio aqui é o meio radiofônico. Se nós estivéssemos em outros meios, por exemplo, nós teríamos oportunidade de usar slides, de usar imagens. Teríamos até a própria comunicação visual, mas aqui na rádio é através da voz. Então, ele tem que ver a adequação daquele conteúdo para que possa chegar até o ouvinte de uma forma clara, de uma forma compreensível, porque esse é o objetivo. E não estou falando só na rádio, na nossa vida mesmo. Se eu quero comunicar um fato a alguém, por exemplo, dar uma notícia do desencarne a alguém, eu vou ter que me programar, eu vou ter que planejar, eu vou ver como é que eu chego até aquela criatura, como é que eu falo, não é? Quais são os recursos que eu tenho para ampará-la, dependendo da reação subsequente àquela notícia. Então, não é uma coisa espontânea, eu sei falar, vou chegar lá, vou falar e dar a notícia e acabou. Não é assim, né? Entre nós, seres humanos, no período que nós chegamos, com certeza, a necessidade de avaliação se faz presente. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, essa emissora da Fraternidade, que esse ano está no Jubileu de Ouro, aproveitando esse momento para o estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando evolução em dois mundos, do nosso querido Chico Xavier, médium e Valdo Vieira, e o espírito, é claro, que é André Luiz. E, nesse momento, estamos entrando no capítulo 4, que fala sobre automatismo e corpo espiritual. E a gente vinha trazendo a questão do automatismo nas atividades reflexas do inconsciente. Então, ele fala, a gente lê e escreve mecanicamente. Então, quando a gente está ali, a maioria de nós não está juntando a letrinha para ler no calentário mês de junho. Não está juntando a letrinha para ler o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Não é isso? A gente olha e, automaticamente, já leu, já absorveu o conteúdo. Mas ele fala, quando se refere à absorção, aí não é automática. A absorção, o aprendizado, ele vai requerer um esforço. A comunicação, também. A materialização do pensamento, lido ou escrito. Então, muitas vezes, e isso é uma atividade muito bonita da vida nossa comum, tem um texto escrito. E aí, o autor, as pessoas querem montar uma peça, por exemplo. É uma materialização de um pensamento lido ou de um pensamento escrito. Então, na hora em que ele vai transformar aquilo que está escrito em imagem, não é um automatismo. Ele vai ter que ter uma elaboração. A gente vê, por exemplo, filmes de obras espíritas. Já que estamos emissoras espíritas, vamos falar de doutrina espírita. Vamos falar do momento espírita. Então, a criatura, ela faz nosso lar. Ah, mas eu li, mas ali tinha. Por quê? Ali tem algumas diferenças. Não, é uma adaptação de linguagem. A linguagem escrita é uma, a linguagem visual é outra, né? E a linguagem visual cinematográfica é daquele jeito. Se fosse no palco de teatro, é uma outra questão. Temos também as peças. E aí, às vezes, a pessoa, ela quer ver um filme, ela quer ver a peça e ela não quer ler o livro. Mas é muito interessante que as duas coisas sejam feitas. Porque são linguagens diferentes que vão proporcionar níveis de absorção diferenciadas. E quando eu tenho essa oportunidade, vai ampliar e muito o meu conhecimento, o meu engajamento com aquele, dentro daquele projeto, dentro daquele assunto, daquele setor. Então, essa materialização do pensamento lido ou escrita, e às vezes até através de um quadro, através da dança. Eu trouxe muito a arte, né? Porque a arte é isso, né? É a contação de uma história. Tudo isso vai exigir uma elaboração mental. Não é algo automático. E aí, ele vai dizendo, né? Por quê? A leitura e a escrita vão se tornar automática na esfera da nossa atividade mental. Então, depois que eu aprendo, é automático. A gente, os companheiros falam, a gente que aprendeu a andar de bicicleta, que aprendeu a nadar, mesmo que não faça, não pratique durante um tempo, mas a criatura não vai se esquecer. Por quê? Foi um aprendizado que ficou ali e é automático. As pessoas que dirigem, né? Quem dirige? A pessoa dirigiu conversando, quando ela está para tirar a carteira, ou com receio, com a carteira novinha, ela não consegue, não. Ela fica olhando, né? E controlando tudo, e controlando pedal, e controlando tudinho. Está tudo sob controle, né? Os espelhos, tudo o controle. À medida que ela vai treinando, ela vai adquirindo o quê? Um automatismo. É tão grande, que muitas vezes ela até freia, ela evita um acidente. A pessoa, ah, você viu, pensou assim, não, a pessoa foi automático. A criatura usa essa expressão, né? Foi automático. Por quê? E aí tem a lição boa. É o esforço, o treinamento, gerando a competência. É assim na natureza, é assim na vida de todos nós. É através do esforço, da dedicação, que a gente adquire competência em qualquer fase, em qualquer setor da nossa vida. até no setor da convivência, meus amigos. O esforço da compreensão, o esforço da fraternidade, tudo isso vai gerando em nós o quê? Cada vez um alargamento da compreensão, da atenção. É o crescimento do amor. É isso. E aí a pessoa, o amor já nasce assim. Não. A gente vai conquistar através do trabalho, do esforço, da dedicação. Até que vai chegar o momento em que estaremos tão evoluídos que as expressões amorosas, as expressões de carinho, fraterna, de atendimento, serão automáticas, no sentido assim, não vai se precisar raciocinar e elaborar tanto para fazer. Porque o espírito vai viver no clima do bem, no clima da evolução, nesse clima superior. Certo? E aí ele vai encerrando esse item, que é atividades reflexas do inconsciente, dizendo assim, nessa base de incessante repetição dos atos indispensáveis ao seu próprio desenvolvimento, vestindo-se de matéria densa no plano físico e desnudando-se dela no fenômeno da morte, para revestir-se de matéria sutil no plano extrafísico e renascer de novo na crosta da terra, em inumeráveis estações de aprendizado, é que o princípio espiritual incorporou todos os cabedais da inteligência que lhe trilhariam no cérebro do futuro, pelas chamadas atividades reflexas do inconsciente. Então, essas atividades reflexas do inconsciente, elas são fruto do trabalho do trabalho elaboração através da utilização dos vários corpos, das várias formas físicas, das várias expressões fisiológicas. É essa experiência que vai dando ao espírito esse esplendor da inteligência, essência, essas capacidades de ver, analisar, comparar, selecionar, concluir, tudo isso, gente, foi aprendido. E aí eu começo a pensar nesse objetivo atual da encarnação. questão 132, qual o objetivo da encarnação? É uma questão assim, muito trazida e traduzida em nosso movimento espírita, que é importantíssimo para quem está buscando um sentido de vida. E os espíritos falam, Deus impõe-nos a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. E aqui está grifado, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. André Luiz fala aqui, em inumeráveis estações de aprendizado, né? Então, ele usa a matéria densa no plano físico, desnuda-se dela no plano da morte, reserve da matéria sutil no plano extrafísico, renasce de novo na costa da Terra em inumeráveis estações de aprendizado. Inumeráveis. Então, é suportar todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo. Encarnação é nós, espíritos, utilizarmos a carne, o corpo físico, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. E aí, a gente vê suportar não só sofrer, mas também ter suporte, criar suporte para desempenhar nossa parte na obra da criação. é para executá-la que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar daquele ponto de vista as ordens de Deus de tal forma que concorrendo para a obra geral ele próprio se adianta. E aí, gente, é muito interessante quando Kardec faz uma nota belíssima e diz assim, a ação dos seres corporais é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria quis que nesta mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma admirável lei de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então é Kardec falando aqui desse encadeamento, é André Luiz oferecendo a nós a oportunidade de pensarmos nesse encadeamento e até valorizarmos. Temos uma inteligência, somos uma inteligência. Essa inteligência que para muitos de nós até nos orgulhamos, nos achamos pessoas brilhantes, foi resultado de muito trabalho. E esse trabalho, conforme ele diz aqui, não é um trabalho isolado, nós fomos ajudados, auxiliados pelas inteligências superiores para chegarmos até aqui. Está no livro dos espíritos que cabe a cada um de nós e cabe a reencarnação desse objetivo dar a cada um de nós suporte para executarmos a obra que nos compete na obra da criação. Somos co-criadores em plano menor. Vimos aqui no André Luiz, no começo do nosso livro. Vamos pensar então, meus amigos, em que é que eu no dia de hoje posso ajudar, posso contribuir na criação, na elaboração de um mundo melhor. Pode ser até jogando aquele lixo no lugar certo, higienizando um determinado ambiente, fazendo uma prece, oferecendo uma boa palavra, praticando uma ação nobre, dando um sorriso, tendo esperança. Pensemos nisso, meus amigos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo